e sobre rapaziada mais um vídeo aqui do canal manel picado só levam regir o vídeo e se igua e saiu a dia chargado e vamos regir esse bit mano se inscreva no meu canal me segue lá nessa grama que eu vou seguir de volta a ruma quatro milhas aqui no youtube e mano vamos ver esse vídeo e manda ligado não esqueça de levar o sininho mano se estão assistindo o vídeo não se inscrever tá ligado e não vamos ver esse vídeo é dormir se iguan ver como tá parada dele eu falei tá ligado que o cara lança bit bravo mano e vamos é isso mano um dois e três mano e é e e e e mais uma lança é uma joga não mas não faz é na pura do roxo no copo faço o meu mano nem bem logo acho que você não tem o respeito do bloco mas quem tem ainda bem meu mano pula com a copa na filme do play cash não é de mês que eu nem fico preocupado mas de mês em mês mais uma lança maior mano não faz mas esse vídeo tá fica mano tá ligado tá muito massa tá ligado esse vídeo tá mano esse type bit do cara já é outro negócio ligado mano vamos continuar com o cara já me levar também daquela vontade de dançada ligado de mexer no bar ligado vamos ver esse vídeo mano meu mano fazendo a pura do roxo no copo faço o meu mano bem logo acho que você não tem o respeito do mas quem desenha da bebe meu mano pula com a choppa na filme do play cash não é de mês eu nem fico preocupado mas de mês em mês esse manino meu banco tá na minha mira fuma esse beck o volante da bela e gira ela me mama não importa se tá de dia ok nós tá fazendo dinheiro enquanto você ria mano você é um boy não fala muito do que você nunca já fez eles não tocam em nós é que no jota meu parceiro tá com a g3 aí já tá que estampado na blue me vem agora com vilão capuz não mano eu quero milhão igual babu e mano faço fumaça no escuro tô no comando me sentindo cheio como ela pode suco e me mei é que meio que eu não escuto vocês ice na minha bag na chain posso brilhar na mercedes benz enjoado de passar lá no shopping eu que mando você não aprende lagarçona e pego o neck shot let's go esse inimigo na bota tá na minha mira eu to culpado cê sabe porque me ligar eu boto no foco minha família eles querem ser eu e se o meu animal eu to com esse novo design faço dinheiro e to querendo mais mais uma lança e uma job meu mano fazendo apura do roxo no copo faço o meu money bem logo acho que você não tem o respeito do bloco mas que em desenho da bebe meu mano pula com a choppa no filme do play cast não é mais de mês eu nem fico preocupado mas de mês em mês mais uma lança e uma job meu mano fazendo apura do roxo no copo faço o meu money bem logo acho que você não tem o respeito do bloco mas que em desenho da bebe meu mano pula com a choppa no filme do play cast não é mais de mês eu nem fico preocupado mas de mês em mês eu nem fico preocupado mas de mês em mês tipo o vídeo toma edição muito top mano como como em sigo lança de barras nesse vídeo é muito diferente mano tá ligado tipo todo aquele feeling mano fazer você mexer o corpo tá ligado tipo real trap mano trap de verdade essa parada tá ligado mano esse trap não tem como tá ligado tipo mano é um bit da semana tá ligado esse bit da semana mano tipo tem uma vibe muito diferente tipo a girl trap mano gringa trap da gringa tá ligado tipo 100% um trap da gringa mano mc ivo é bravo mano tipo eu gosto muito de tatuagem do mano também toma tatuagem muito da hora aí com o flow mano se inscreva no meu canal deixa like se gostou do vídeo mano esse cara é bravo tá ligado até o próximo vídeo me segue lá no instagram que eu vou seguir de volta e até o próximo vídeo e não é aqui mano jang jang borripe ti borripe ti borripe ti o vídeo aqui mano